Tu não é de favela, tem nem doze anos e ainda nem sabe o que é pra ficar Hoje a cara é bordado na minha lalá, vadia safado Vem de pobre, sabe que é lá que eu sou posturado de capes Enche da cruz, exalado, escuro, ver com os outros guardados Num poste do sol, cromadeia, peço que molha pra cima Vai passar de fulgurito na corfinha, ela se molha só de ameaça Se trocando embaixo dos lençóis Tá sentando pro dia, porque é posturado e lacrado na mente Enche da cruz, exalado, escuro, ver com os outros guardados Não é, eu te pego no cantinho, com o que é só que não traga Fica molhada, porque não sabe que nem é posturado Meu pé tem um neque ligado, mas você sabe que o pedre sempre anda me trajado Meu peito, pásseda, né que pásseda, lá costa, admiro minha fé por seu rio de sol Me espalha essa áudio do kit, porque como se fosse o último dia Ela aquecia a tona na podologia, vadia, rebola pra cima e quase todo dia Meu som no ouvido virou uma loutinha Oh yeah, oh yeah, meu blog virou meu fã número um Tirando os falsos que tenta contra o Shotgun Essa beat é um achário incomum Tua bunda é tão grande, não dá pra dar zoom